E em meio a propostas de compra da Braskem, o ministro de Minas e Energia defende a manutenção da sociedade entre a Petrobras e a Petroquímica. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga. Se depender do governo, a Petrobras vai continuar como sócia da Petroquímica Braskem, que vem recebendo ofertas nas últimas semanas. A declaração foi dada nesta sexta-feira, aqui em um seminário no Copacabana Palace, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo ele, o setor petroquímico é estratégico e pode ajudar o atual governo a atingir seus objetivos. Crescimento da economia, geração de renda, redução da desigualdade e distribuição de renda aqui no país. Silveira lembrou, inclusive, que o setor petroquímico tem uma ligação quase que umbilical com o setor de óleo e gás, onde atua a Petrobras. O ministro de Minas e Energia, ao ser questionado sobre a possibilidade de a Petrobras, que tem uma participação de 36% no capital societário da Braskem, assumir o controle da petroquímica, deu a seguinte declaração. Se depender do governo, a Petrobras continua, sim, na Braskem, porque a indústria petroquímica é uma indústria estratégica nacional, fundamental para o crescimento do país. Nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de sermos autossuficientes na gasolina e no diesel. Então, nós temos que esperar com serenidade e a Petrobras, como alguém que tem o direito de preferência, pode exercê-lo ou não no momento adequado. Sobre a queda no preço da gasolina de 13 centavos, que começou a valer nesta sexta-feira, O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou que a Petrobras esteja atuando para ajudar o governo no amortecimento de pressões sobre etanol e a própria gasolina. O cálculo do ICMS sobre os dois combustíveis mudou este mês e, a partir do mês que vem, tributos federais voltam a incidir completamente, integralmente, nos preços de etanol e gasolina. A Petrobras tem uma governança própria. A Petrobras é uma empresa de capital aberto. Nós respeitamos a natureza da Petrobras. A questão dos preços, nós estamos tendo uma redução no valor do brand mundial, todo mundo vê isso, e a Petrobras tem que repassar. Eu acho que a Petrobras tem que ser a indutora também do crescimento nacional. Nós vamos perseguir todo o tempo melhores preços no mercado e vamos criar todo o estímulo para que haja, inclusive, competitividade. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender uma redução na reinjeção de gás nos poços de petróleo aqui no país. Essa é uma estratégia utilizada pela Petrobras e outras petroleiras para aumentar o chamado fator de recuperação. No entanto, segundo Silveira, os percentuais aqui no Brasil são muito maiores de injeção do que em Estados Unidos, Europa e África. Para ele, esse gás precisa vir para a costa, ser melhor utilizado na reindustrialização do país e também no crescimento da economia brasileira. Alexandre Silveira afirmou que entre agradar a sociedade brasileira e agradar o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, prefere a cara feia do CEO da Petrobras do Rio, Rodrigo Viga.